Você se considera uma pessoa otimista? É? Que bom! Problemas você sabe, todo mundo tem. Mas nem sempre é fácil afastar os pensamentos negativos, não é mesmo? Hoje você vai ouvir algumas dicas sobre otimismo e vai saber como ter uma vida mais leve, mais feliz, com pensamentos e atitudes positivas. Vamos lá! Ao decidir fazer uma cirurgia bariátrica, aos 40 anos de idade, Regina teve uma infeliz surpresa, capaz de abalar intensamente o estado emocional dela. Quando eu fiquei sabendo foi um choque muito grande, porque eu estava me preparando para uma bariátrica, então a intenção seria melhorar. E nos últimos exames para a cirurgia apareceu creatinina extremamente alta, enfim, não dava para fazer a bariátrica e sim teria que ir para uma hemodiálise. Aí fomos para casa e eu fiquei assim uns dois meses mais ou menos, sabe? Deprimida. Eu achava que ia morrer no dia seguinte. Não tem mais cura. Com a ajuda de uma amiga, ela conta que conseguiu se livrar dos pensamentos negativos e passou a ter esperança no tratamento. Uma grande amiga minha, a Paula Lopes, chegou e me deu um chacoalhão, me colocou na realidade, sabe? Ela falou assim, mas você vai ficar em cima da cama, por quê? Porque aí sim, pode morrer, pode se acabar. E você não é assim, levanta daí, vamos cuidar dessa vida, o que tiver que fazer, estou junto com você e tal. É verdade. Por que eu vou ficar aqui em cima, sendo que eu tenho que fazer um tratamento? Apegada à família e aos animais de estimação, nove anos após o transplante de rim, Regina pode muito bem ser chamada de rainha do otimismo. Mas será que controlar os pensamentos negativos faz realmente a diferença? Eu te convido a pensar em algo bom. Imagine, por exemplo, que você está em uma praia, tomando uma água de coco e sentindo aquele ventinho gostoso no rosto. Conseguiu imaginar? Pois se você se sentiu bem ao fazer esse exercício, talvez esteja aí o segredo para superar os problemas. Ter pensamentos positivos. Você costuma ter pensamentos positivos? Sim, costumo ter bastante pensamentos positivos, porque eu acredito que tudo que você transmite ao universo, ele retribui para você. Agora, diante de um problema, qual que é a tua dica para ter um pensamento positivo? Diante de um problema, eu acredito muito que se você pensar positivo, você vai conseguir trabalhar de uma maneira melhor, de acordo com aquilo, enfrentando o seu problema e realizando, acreditando que tudo no fim vai dar certo, que sempre dá certo. Você se considera uma pessoa que tem pensamentos positivos? Eu tenho, tenho sim, bastante. Você acha que isso é importante? Claro, senão você não consegue sobreviver se você tiver pensamento positivo. Você acha que quando a gente está diante de um problema é difícil ter pensamento positivo? Ah, é difícil, né? Bem complicado, mas a gente tem que ser firme, né? E ter pensamento positivo, né? Para chegar no nosso objetivo, né? Você acha que na hora de um problema é difícil ter pensamento positivo? É difícil, muito difícil. Porque se tem um problema, a pessoa vai juntar o problema tentando dar uma solução. E na verdade, a cabeça dela vai estar em outro mundo e ela acaba tomando uma solução errada. A senhora acha que diante de um problema é difícil ter pensamento positivo? Tem que ter. Na fé de Deus tem que ter. Em primeiro lugar é fé de Deus. A gente tem que segurar na mão de Deus e ter pensamento positivo. É fácil? Não é. Mas, segundo esta psicóloga, vale muito a pena tentar. O pensamento positivo, com certeza, faz a diferença para que a gente busque o enfrentamento das situações, para que a gente busque e tenha um ânimo para os problemas do nosso dia a dia. Não que ele mude a situação, mas faz com que a gente tenha ânimo e mudar as perspectivas do que a gente está inserido. Mas não adianta só pensar positivo. Também é preciso ter iniciativa diante dos obstáculos. Eu vou me imaginar numa situação totalmente boa e tudo vai passar e tudo vai melhorar e os problemas vão se resolver. Não é. O pensamento não tem essa capacidade de penso e o meu pensamento é uma ação, então penso positivo, tudo vai dar bem. Não. Voltando a outra pergunta, eu tenho pensamentos, eu sou otimista, tenho pensamentos positivos, faz com que eu me mexa, faz com que eu tenha atitudes, que eu seja proativa para mudar os meus problemas ou enfrentar o meu dia a dia. E para quem tem dificuldades em se livrar dos maus pensamentos, a dica é procurar ajuda. Não existe fórmula. O que a gente pode vir a começar a fazer é prestar atenção nos nossos pensamentos, avaliá-los, ter uma conhecência plena. O que eu estou pensando? Eu tenho uma emoção forte, uma emoção intensa com isso? Eu estou tendo algum pensamento? Ele é negativo? Ele é verdadeiro? Ele explica essa situação? Ou eu estou tendo um pensamento muito permanente por um problema temporário? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer para não deixar o nosso pensamento negativo tomar conta. Mas fórmula e segredo, não. Já a rainha do otimismo que vimos no início da reportagem, acredita que a melhor solução é manter sempre o sorriso no rosto. A vida é uma beleza, que Deus é maravilhoso, que não adianta reclamar, não é? Às vezes a gente se irrita por pouca coisa, por um detalhezinho tão mínimo, e não é ele que vai estragar a minha vida, a sua, enfim. A gente tem que ser feliz. Eu acho que é uma obrigação de ser feliz. A gente tem que ser feliz.